O meu cigarro apagou Eu vou dançar no rock'n'roll E meu dinheiro acabou Eu me liguei no rock'n'roll E meu cigarro, meu cigarro, meu dinheiro acabou E hoje eu me liguei só no rock'n'roll E meu cigarro apagou E meu dinheiro acabou Tensei a insisted eki E meu cigarro apagou Eu vou dançar no rock'n'roll E meu dinheiro acabou Eu me liguei no rock'n'roll E meu cigarro, meu cigarro, meu dinheiro acabou E hoje eu me liguei só no rock'n'roll E eu ficava com a cor E meu dinheiro acabou Posso perder a minha mulher, minha mãe Que eu tenho meu O que eu tenho meu O que eu tenho meu O meu Posso perder a minha mulher Posso perder a minha irmã Posso perder a minha mãe Posso perder a minha mãe Posso perder até minha avó O que eu vou Um baixinho agora Mas ainda Mas hoje eu tenho Elves Presley E eu não perco a Selic Mas hoje Tenho o Nero Richard Mas hoje Demetrius Domingo de manhã Saí com a caça rã Foi quando a minha frente apareceu Foi quando eu faço Pizarro Pizarro Posso perder a minha mulher, minha mãe Que eu tenho meu O que eu tenho 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 E meu cigarro apagou E o descer o rock e roll E meu dinheiro acabou E eu me liguei no rock e roll E meu cigarro, meu cigarro, meu dinheiro acabou E hoje eu me liguei e eu pago E meu dinheiro acabou E minha mulher, minha mãe Diz que eu tenho o meu rock e roll E minha mulher, minha mãe Diz que eu tenho o meu rock e roll O que eu posso perder? Minha mulher, minha mãe Diz que eu tenho o meu rock e roll O meu rock, 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 rock E meu rock, 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 rock Obrigado.